O crime aconteceu por volta das 6 horas da tarde dessa segunda-feira, na rua Pascoal Américo Vicentim. A vítima levou golpes de faca no peito e no ombro. No local com uma pessoa ferida por instrumento pérfuro cortante. A mulher estava consciente e relatou que havia tido uma discussão com o marido, tendo em vista que o autor estava em discussão acalorada com a mãe dela. E nesse interim vieram a entrar em luta corporal, sendo que o autor sacou de um punhal e desferiu dois golpes contra ela. De posse das informações, rapidamente a Polícia Militar iniciou o rastreamento, depois de ofertar o socorro à vítima, e logrou êxito em abordar o autor no interior de um bar na rua Feu Despato. No local ele realmente assumiu o seu autor dos fatos e lá recebeu voz de prisão em flagrante, sendo encaminhado à cidade de Pós-Caldas, onde foi ratificado o flagrante. Outra ocorrência de destaque dessa semana foi relacionada a um lobo guará. O cabo da Polícia Militar, Augusto Ferreira, encontrou o animal atropelado quando voltava de um atendimento, de ocorrência no bairro Capão do Mel. De acordo com ele, muita gente parou na rodovia BR-146. Deparamos com vários veículos estacionados à margem da BR-146 e decidimos averiguar o que estava acontecendo. Foi quando tomamos ciência de que um animal silvestre, um lobo guará, havia sido atropelado e que aquelas pessoas tinham feito a retirada do animal que estava no meio da pista, colocando ele às margens da rodovia. Então iniciamos aí contato com vários órgãos, a prefeitura, também a guarda municipal esteve nos auxiliando e conseguimos, mesmo sendo uma noite de domingo, já era por volta de 21 horas, logramos êxito em encaminhar esse animal para uma clínica veterinária na cidade de Poche Caldas para poder receber o atendimento especializado, um atendimento que era necessário. Tendo em vista que o animal apresentava um ferimento na pata esquerda traseira, e hoje eu tomei conhecimento de que a coluna também foi afetada e ele está sendo submetido a uma cirurgia nesta data. É uma intervenção que demandou um apoio, tivemos que mobilizar diversos órgãos, e inclusive as pessoas que estavam naquele local também nos auxiliários, já retirando aquele animal do meio da pista e o reconhecimento da sociedade também pelo trabalho que foi realizado. Ainda de acordo com Cabo Augusto, o lobo-guará exige cuidados por ser um animal que está classificado como vulnerável. É um animal que já está sofrendo e já está caminhando, se não for nada feito, corremos o risco das próximas gerações não poder ter contato com esse animal.